Olá, eu sou o Mílio, o Onca. Mílio, que hoje tem fotos de Natal do mundo pra mostrar pra vocês. Sabe aquelas fotos de Natal que você tira? Que nos dias que você tira, você não quer ver elas em canto nenhum, de menos no Facebook. Depois de uns anos pode até ser que você dá risada. Por enquanto ainda não são fotos minhas, né? Mas são bizarras, tanto quanto. Veja. Esse vídeo é um oferecimento da Pichal Informática. Os melhores computadores pelos menores preços. Links na descrição. Mílio, 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 Mílio. O Móca. Vamos começar então com as fotos de Papai Noel. Aquele velhinho que as crianças adoram. Ou nem tanto assim, porque tem criança como essas que tem medo de Papai Noel. E tem Papai Noéis, Papai Noéis é o plural. E tem Papai Noel como esse que quer deixar de ser Papai Noel para virar o amante Noel. Ele tá olhando pra mamãe assim ó. E a mamãe não é que tá prestando atenção na foto, mas ninguém tá prestando atenção na criança que tá desesperada. Temos aqui fotos de Natal de crianças que nascem para o mal. Olha essa foto. Não tem como falar que essas duas menininhas em algum momento da vida serão anjinhos comportadas e dóceis. São as gêmeas ou sem do mal. A cara do Papai Noel de Ah, foi isso aqui que você ensinou pra sua filha. Esse moleque eu achei que ele era do mal, mas depois eu fiquei pensando bem. Eu falei, acho que não foi ele que fez essa piroca de bexiga. Alguém fez pra ele, pôs na mão dele só pra zoar. Sabe aquele tio que deve estar no canto assim agora? Foi eu. Pois é. Aqui temos um Papai Noel com cachumba, aparentemente. Eu não sei o que ele fez com a barriga dele, que ela foi parar quase no joelho. Um moleque tá com a cara de, eu te conheço, eu não te conheço. Que Papai Noel do inferno é esse? Aliás, tem um outro vídeo que eu vou gravar só de Papai Noel bizarros. E tipo, são desse nível. Se vocês gostarem desse vídeo, eu solto o próximo. Da série Crianças Desesperadas, temos essa menininha. Mas se você reparar aqui, não é só a menininha que tá desesperada. O Papai Noel tá ali, ó. O que que eu tô fazendo da minha vida? Sério. Por que que o Papai Noel tá chorando? Coitado. Eu tô com dó do Papai Noel. E da criança também, tá? Deve tá mal calor, né? Esse Papai Noel, ele não faz ideia de que ele tá fazendo ali. Ele não sabe nem que ele tá vestido de Papai Noel. Ele tá assim, ó. O que tá acontecendo? Tão criança chorando. Aonde tá essa criança chorando? Ah, tá aqui. Esse Natal só foi feliz pra esse moleque. Esse aqui tem cara de ser um Papai Noel bravo. Sabe aquele avô bravo que todo mundo tem medo? E esse moleque sabe que todo mundo tem medo desse véio. E ele tá meio que assim, ó. Será que se eu me mover, ele não me mata? E o Papai Noel tá ali pensando. Nossa, se esse moleque se mexer, mas eu vou matar ele. Numa corrida de Papai Noel, que é uma coisa bizarra isso acontecer. Porque eu achei que Papai Noel só existia um. Mas tem uma corrida de Papai Noel, que de repente ele olha pro lado. Jesus! Tem um cara correndo com a cruz nas costas, vestido de Jesus, véio. Pode correr vestido de Jesus? Aí você tá aí pensando, mas o que eu vou querer de Natal? Será que eu vou querer um brinquedo, uma roupa? Né, quem será que... O que eu quero de Natal? Enquanto na Rússia acontece esse tipo de coisas, as crianças ganham armas. Assim, nós sabemos que o ser humano tem uns fetiches bizarros. Mas eu não sabia que existia um fetiche bizarro de ficar pelado no Natal, pra tirar foto. Olha essa família. O que que esse cara tá fazendo pelado atrás da família dele, deitado? Tipo, é um Natal domingo, ele ficou com preguiça de pôr roupa, é isso? Tá só de cueca, sambaganção. Esse é o pai que vai ficar no Vibra Cal, né? Que a mãe chama e ele faz... Aí você vê que ele não é o único, porque o que que esse senhor que colocou o óculos, mas não pôs a roupa pra tirar foto? O que que ele tá fazendo ajoelhado ali, velho? Tira esse cara pelado a foto. O pior é que tem uns caras que faz isso, tira a foto pelada e acha que é um bebezão. Porque você reparou que esse cara tá de fralda? Ele acha que é o quê? Um ninjinho, é isso? Nossa, velho. Quando você acha que não pode piorar, espalham isso pra família inteira. Tem isso aqui, ó. A família de Neandertais. O que que é isso? É o Homem das Cavernas, ou é Eva e Adão com a família no Natal? Que merda? É o Natal naturista, é assim? É aquela pessoa que vai pra praia pelada, é isso? É assim que é o Natal? Detalhe que a folha que tampa ali a mulher tá maior do que a que tampa o cara. Essa aqui, o que que eu vou falar? Só eu no Natal. Não tem como não falar. Você tá rindo porque você se identificou, né? Da série Crimes de Natal. Porque crimes ocorrem no Natal. E eu tenho certeza que esses dois ali atrás da foto sequestraram essa família. Olha a cara dos humilhantes. Enquanto isso, num outro cômodo, essa criança está assim, ó. Porque eu tenho certeza que essa criança é filha daquele casal que está sendo mantido em cárcere privado por aqueles sequestradores. Pra continuar a Crimes de Natal, é lógico que tinha que ter o Papai Noel com o olho roxo. Alguém bebeu demais, bateu no Papai Noel e mandou tirar... Você vai tirar foto com o meu filho. Tá ouvindo? É claro que tem que ter o sequestro do Papai Noel. Não é? Se sequestraram a família, não vão sequestrar o Papai Noel. Ah, lembra que você não me deu um presente quando eu era criança? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Essa foto, eu não sei o que assusta mais. Se é aparecer um Papai Noel desse na sua janela, fazendo assim, ó. Ou se é essa menina com esse olho roxo, que parece que faz uma semana que ela morreu. E tipo, você tirou a foto e só você está vendo ela na foto. Qual dos dois é mais assustador? Aí, a menina vai lá e enfeita o mamilo pro Natal e acha legal. Aí alguém acha mais legal e faz isso. Esse cara é aquele cara que acha que é o engraçadão da festa, sabe? Imagina você chegar na casa de alguém e vai... Vem dar Feliz Natal! Aí você encontra a família assim... Cara, Deus, criança. Pra que se vestir de árvore de Natal, me fala? Pra que ser a árvore de Natal, me fala? A cara de diversão dessa menina que está na frente. A cara dela, nossa, como eu estou me divertindo sendo a árvore de Natal. Melhor Natal ser árvore. Essa aqui é uma casa que eu gostaria de passar lá cheia de bicinhos. Você gostaria de passar o Natal com bicinhos falando? Ó, que bicinho, bicinho, bicinho. Que bicinho a gente tem que chamar de bicinho. Alguém me explica o que está acontecendo nessa foto? Por que esse moleque está nessa posição de ioga? E essa menina está vestido com essa roupa de, sei lá, de dama de honra? Temos também animais no Natal. Olha esse animal segurando esse cachorrinho. Cortado do cachorro, tem que passar por esse tipo de situação. Não pode escolher a família que adota ele, né? Esse aqui com dó, porque tá bonitinho, mas dá uma dó desse macaco. E pra finalizar, temos aqui um cachorro que não está entendendo nada que está se passando com essa família. Ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Por que toda a família não me adotou, velho? Eu não pedi pra mim pra cá. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui qual foi a pior foto de Natal que você já tirou e qual dessas você achou terrível. Me siga nas outras redes sociais e siga também a produção no Instagram. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!